A bicicleta vem se tornando um aliado para aqueles que têm disposição e querem distância do mau humor no trânsito. E vantagens não faltam a esse meio de locomoção. É um equipamento para exercícios, não gera gasto com combustível, não polui, não para em engarrafamentos e ainda pode ser facilmente integrada a outros meios de transporte. Você já pensou em ir para o trabalho de bicicleta? Mauro não só pensou, transformou a vontade em prática diária. Começou há muitos anos já, trabalhava em lugares que eu via que permitia estacionamento de bicicleta, tinha banheiro. E eu já era ciclista, desde criança ciclista, sempre apaixonado por bicicleta. E pensei em começar a ir para o trabalho de bicicleta. Estou juntando a minha atividade física, estou juntando o meu lazer, estou juntando uma série de coisas agradáveis, juntando o útil ao agradável, como se diz. O servidor público atropelou aqueles defeitos que a gente lamenta e que de fato existem, mas que nos impedem de mudar de hábito. Ele acorda cedo, 6 da manhã, e pedala durante 30 minutos até chegar ao serviço. São cerca de 12 quilômetros todos os dias, só de ida. O melhor seria que as empresas, o próprio patrão, estimulasse os empregados a pedalar. Ele pode oferecer condições, por exemplo, ducha e vestiário, para que os usuários da bicicleta troquem de roupa, façam exercício físico até chegar ao trabalho, mas depois eles trocam de roupa e vão trabalhar o resto do dia em condições adequadas. Isso faz parte de uma cultura de amigabilidade que a gente não tem. Não é muito a nossa característica. É um pensamento comum entre os especialistas que o transporte não motorizado deve ser integrado a ônibus, metrô, trem. A bicicleta tem muitas vantagens. Acaba com os males do sedentarismo se o praticante andar 40 minutos três vezes por semana. O exercício sobre duas rodas trabalha os grupos musculares das pernas, contrai o abdômen, assim ajuda a acabar com a barriga, favorece um bom condicionamento físico, fortalece o coração e melhora a frequência cardíaca. As bicicletas que chegaram à Brasília há poucos meses já estão à disposição do público no Rio de Janeiro, desde o fim de 2011 e em São Paulo a partir de maio de 2012. Na capital federal, as estações para o aluguel da bicicleta também estão espalhadas pela esplanada dos ministérios, onde ficam os prédios do governo federal e dos poderes legislativo e judiciário. Débora é servidora pública em Brasília e decidiu usar a bicicleta laranja para completar o percurso até o trabalho. Eu acho muito importante porque as pessoas precisam ter outras opções além do carro aqui em Brasília. Andar de bicicleta é saudável, é uma opção muito agradável andar pela cidade. Isso a gente sente falta, de não ficar só escravo do carro e ter como última opção só o carro. E aí, Débora, sistema aprovado? Tem algumas dificuldades ainda com relação aos trajetos, mas começar, é importante começar. Começar com um dia sem carro, dois dias e aí as pessoas vão acostumando, vão internalizando esse hábito de andar. Doutor em transporte, o professor Paulo César Marques considera a bicicleta um excelente meio de locomoção. A bicicleta funciona bem onde as condições são amigáveis por uso da bicicleta. Muitas vezes as pessoas associam a condições de uso de bicicleta à existência de ciclovia. A ciclovia é absolutamente adequada quando ela é necessária, quando as condições de segurança dos ciclistas são ameaçadas. Então, se o ciclista tem que andar numa via em que as velocidades são altas, os volumes de tráfego são altos, o tráfego motorizado tem volumes altos, isso é uma ameaça para a segurança do ciclista. Aí a ciclovia é necessária para oferecer uma infraestrutura em que o ciclista possa andar em segurança. A maior parte da cidade não precisa disso em qualquer via. Pelo contrário, a maior parte das cidades pode muito bem absorver o ciclista andando, compartilhando o sistema aviário com outros veículos. A integração de transporte que pode ter na bicicleta um poderoso aliado já foi descoberta por Alexandre. Eu comecei a vir de bicicleta porque eu saio um pouco tarde do serviço, então chegava muito mais tarde de ônibus, chegava aqui, tinha que esperar o ônibus. A bicicleta me dá mais praticidade, além de ser um exercício físico também, né? Eu não tenho muito tempo para fazer exercício físico, então eu tento otimizar na rotina. Yuri viu na sustentabilidade da bicicleta uma oportunidade também de ganhar dinheiro. Implantou em Brasília no ano passado um sistema de entregas movido a pedaladas. A gente trabalha para empresas de imobiliárias, escritórios em geral, de advocacia também. A pessoa liga, a gente vai até o local de coleta, coleta o material e leva ao local de destino. No início a clientela ficou meio desconfiada, ele diz. Mas o tempo passou, o serviço ganhou credibilidade e hoje já é indicado por quem o utiliza. A bicicleta é ágil, versátil e não para em engarrafamentos. Pode ser estacionada em qualquer lugar, basta que esteja presa. Matheus tem o perfil da maior parte dos bike boys, os entregadores. É jovem, estudante, adora pedalar e precisa ganhar um dinheiro. A gente considera genial, né, porque você está fazendo um exercício físico, você está fazendo o que você gosta, né, que a gente ama pedalar e ainda por cima está ganhando dinheiro com isso. Então a gente une o útil ao agradável, a gente está transformando o nosso esporte, nosso hobby em atividade remunerada. O trabalho foi uma transformação na vida de Matheus. Ele estava sedentário e acima do peso. Com as pedaladas diárias pela cidade, perdeu 22 quilos em dois meses. Além disso, diz que ao abandonar o carro como transporte, ingressou em uma comunidade em que não há estresse. Longe do mau humor do trânsito motorizado. Os próprios ciclistas se veem, eles se cumprimentam. É um oi, opa, bom dia, né. Mesmo que haja, às vezes, uma competição, entre aspas, né, entre o ciclista que quer pedalar mais, que quer pedalar melhor, é uma competição saudável. Não é aquele estresse do trânsito, de duas pessoas que estão buzinando uma para a outra, que estão se sentindo invadidas por um carro que está entrando na faixa. Não tem essa loucura desse caos, né, desse ódio. A gente não prega o ódio, pelo contrário, a gente prega o amor, né. Essa aí é uma solução, entanto, para o sedentarismo e para a gente reduzir a confusão no trânsito, né. Bem, quem sabe um dia a gente chega lá. O Repórter Justiça fica por aqui, mas na próxima semana a gente fala sobre obras de arte. Tem cada coisa bacana. Te espero, hein. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho